Bom dia, bom dia, muito bom dia amigos, rede tudo, tá? Sejam bem-vindos ao nosso projeto aí, bom dia, todas as manhãs, um bate-papo rápido aí pra você, empreendedor, trabalhador, construtor, empregado, desempregado, mas quer estar aí preparado para as mudanças do mercado, tá? Seja muito bem-vindo, nós aqui humildemente vamos tentar todas as manhãs fazer um rápido bate-papo, tá? Pra você aí que quer se aperfeiçoar, quer se preparar, quer se motivar, tá? Aí a motivação muitas vezes não precisa ser no amor, pode ser na dor, como a gente brinca sempre, né? Mas realmente o mundo está passando, vai passar por significativas mudanças, tá? Sejam elas tecnológicas e culturais também, tá? Falamos todas as manhãs aqui da mudança do eixo de poder do ocidente aqui do ocidente para o oriente, tá? O gigante asiático, sim, ele se preparou 30 anos aí pra dominar o mercado mundial, enquanto nós aqui ficamos discutindo aqui quem pode entrar no banheiro de quem, então isso é uma perda de energia, uma perda de foco e no meu humilde ponto de vista, acredito que tudo isso aí é muitas vezes orquestrado, planejado, tá? Uma situação interessante, tá? Que nós vivenciamos agora há pouco, tá? De um empresário que ele coloca a estrutura dele pra ajudar o próximo em muitos momentos, né? Situações, assim, interessantes, tá? E aí vai aquela reflexão, né? O empresariado, muitas vezes, ele foi taxado como o bandido da história, só que o grande bandido da história, no meu ponto de vista, é a estrutura governamental, que ela foi criada pra fazer o país travar, o país não funcionar, né? Tem um canal Visão Libertária no YouTube, eles tratam muito bem esse tema, tá? Eu sou uma formiguinha perto da profundidade que eles tratam de uma maneira clara e objetiva, tá? O quanto que o Estado atrapalha quem empreende. E o Brasil, ele tem esse peso burocrático muito grande. Mas voltando ao fato de que nós fomos educados a entender que o empresário é o vilão, tá? E eu, lamentavelmente, muitas vezes eu caí nessa triste fake news aí, tá? Até tentar empreender e ver o que é você pagar pra trabalhar e o governo ainda ficar te cobrando imposto que tu trabalhou de graça pro governo, literalmente, tá? Então, temos bons governantes em ilhas aí, tá? Aqui onde eu estou falando agora, eu acho que é uma dessas ilhas de boa governança, felizmente, tá? Mas, onde que eu quero chegar? Você que é empreendedor, é trabalhador, é empregado, não tem problema nenhum, mas que pode ajudar o próximo. Acho que a grande reflexão da manhã de hoje é o quanto que a gente pode fazer algo a mais pra ajudar daqui a pouco uma pessoa que não teve a bênção que a gente teve muitas vezes, né? A gente tá reclamando do nosso trabalho, do nosso negócio, mas tem pessoas que estão em situação muito mais complexa e delicada do que nós, tá? Então, acho que no domingo, no Bom Dia de Domingo, nós falamos da milha extra, né? Sobre produtividade, você vender mais, produzir mais com menos, ou tentar ficar uma hora a mais e tentar produzir um pouquinho a mais e assim por diante, né? Só que o Bom Dia de hoje seria uma milha extra, né? Do bem, assim, no sentido humano, tá? O que você pode fazer pra ajudar a pessoa do seu lado? Daqui a pouco a pessoa, de preferência, que ela nem saiba que você ajudou ela, tá? Ó, em muitos casos não vai ter como fazer isso, mas que você possa fazer o bem, então, tá? Dentro da sua ilha ali de atuação, da sua área de atuação, tá? Acho que nós tivemos esse exemplo hoje de manhã, tá? E ficamos muito motivados, realmente muito motivados, como tem gente boa ainda, gente que tá preocupada com o próximo, tá? Então, essa é a nossa reflexão na manhã de hoje, tá? Pedimos que acompanhe o nosso canal Rede Tudo no Telegram, tá? Lá nós estamos postando as notícias conforme elas estão acontecendo no Brasil e no mundo, tá? Por exemplo, a Rede Globo tá com o terceiro mês consecutivo de queda de audiência, acabamos de postar lá. Tem a questão do porto na Síria, que sofreu um ataque ontem à noite, tá? Um ataque cirúrgico, tá? Para destruir, parece que só um container, tá? Então, a situação, que nem eu digo, geopolítica, ela é tensa, tá? E lá no Telegram a gente procura, tá? Estar compartilhando com vocês aí. Aqui no Telegram não tem a censura do WhatsApp, né? Então, é um pouco mais livre a comunicação por lá, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, estamos prosperando aí nas horas com o YouTube, então, tá? Mas queremos aí ver se monetizamos esse ano ainda, faltam poucos dias para o final do ano. Contamos com a sua ajuda, inscreva-se no nosso canal e venham conosco, tá? Nos ajudar a construir uma rede comercial 100% nacional. Para você que chegou até o final desse vídeo, tá? Nosso objetivo é criarmos uma plataforma que venha a unir indústria, comércio e compradores que valorizem a nossa indústria, nosso comércio e a nossa economia. Simples assim, tá? Evitar comprar nos gigantes aí da Amazon, do Alibaba, e sim comprar da loja da sua cidade, da indústria da sua cidade, da indústria da sua região, valorizar a indústria e o comércio local. Aí, consequentemente, você valoriza o emprego local, consequentemente, você valoriza a economia local, consequentemente, você vai estar numa região mais próspera, tá bom? Esse é o nosso raciocínio, tá bom? Deus nos abençoe, tá? E essa reflexão da manhã de hoje, eu acho ela foi muito válida aí, tá? De vermos aí empresários aí que gostam de ajudar o próximo. Isso é muito legal mesmo, 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 tá? Mostra ainda que temos muita chance de fazer o mundo dar certo, tá bom? Deus nos abençoe nessa maravilhosa paisagem e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus nos abençoe.